Música 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 Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Pensem pains B Houston Parabéns para festejar Parabéns pra você Parabéns pra vocês Parabéns pra você A polícia